Comando-geral Penitelli, forçando a ordem para o membro do CIRATO, que a medida forte assorou o CIRATO, que ultrapassa a fronteira ou ilegalmente. Comissário Faustino da Costa declara número positivo, Covid-19 e a nação vizinho continua a aumentar. Também o Timor-Leste precisa da força, a segurança e a fronteira. Comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa declara Semana Couto, que é a área fronteira, a autoridade de defesa no segurança impede o movimento Grupo Rua, nebe cada grupo composto em Rua Nulo, Ressin Lima, no Nain Tolunulo, tambatenta atutama para o território indanésia, e o Rússi dala ilegal. Bem, ilegal, agora, questão baita, mas, né? E a anção, a mesa apresenta, Semana Luba, a mim pede Timor-Rua, da Rua Grupo Rua, Ida é vinte e cinco pessoas, Ida é trinta e tal pessoas para a Caracabá, a Indonésia. Não é melhor, se está lá, não é, e está lá, até, né? Até, tem, pede, tem, não, tá, tudo, né? Se está, até, né, e tem, nação, vizinho, mora, né, Ia-Hela. E que está a Caracabá, significa, primeiro, está a Caracabá, oito, e tem, oito, e tem, oito, e tem, oito, e tem, oito. Hareba, o movimento ilegal, continua a aumentar. Nune, comando Penitelli, se coloca, tan membro, onde controla, Ia-Area, fronteira. Comissário, né, russo, para membro Penitelli, no FFDT, ali, a tufote medidas forte, a soro cidadão, né, be, contra, regras. Aí, vem, na parte, tem, orientação, né, vem, amifoba, lá, os, ba, unidade, patrulhamento, fronteira, mas, vai, comando, município, Rua, Cova Lima, Bovanaru, no, moço, Raio Arrasi, para, hamuto, com, nininha, lideranças comunitárias, oficial, polícia, suco, para, halamos, nininha, atividades, prevenção, e, suco, se, ne, veja, fronteira, ne, va, a, orientação, da, que, craço, e, tuam, duro, e, tuam, ba, fronteira. Se, ne, veja, gosta, na parte, tem, ilegal, né, la, liga, tolereda, a, tuatia. No dar, comandante, geral, penitelli, comissário Faustino da Costa, aprecia, tebe, sua comunidade, e, a fronteira, na responsabilidade, no disciplina, o decimo, no halotuir medidas, se, ne, ve, governo implementa, mas, que, da, laruma, moço, desentendimento, no dificuldade, balum, e, a, terreno. Julio Nascimento, Lucas da Costa, ba, RTT, ali.